Ele já me tratava menos respeito, já ia me cercando, e as pessoas falavam que ele era grosso, que era empurrões, coisas assim, por essa discussão dele ter que sair de casa, porque a gente já não tinha vínculo nenhum, já estava muito segura de que não iria, que não precisava, e eu tenho uma filhinha que tinha uma com ele. O projeto Guardiã Maria da Penha foi assinado pelo prefeito no dia 8 de março, junto com o termo de cooperação com o Ministério Público. Esse projeto visa o acompanhamento de mulheres durante as medidas protetivas, esse acompanhamento é feito pela Guarda Municipal, essas visitas serão feitas sempre por uma dupla, um guarda e uma guarda, com viatura da guarda, identificada com o logo do projeto. Nós fizemos folders de orientação a essas mulheres, então, quando a guarda chega, além do relatório, eles vão entregar um folder explicativo, o que são medidas protetivas, é mais uma conquista, além de tantas outras que a gente tem, né? E o objetivo é dar maior segurança para as mulheres, e principalmente denunciar quando as medidas protetivas não são cumpridas. Se comunica que são ajudas, se não conseguirem pedir ajuda, pelo menos contem o que acontece para as pessoas, que alguém pode ajudar de algum jeito. Sempre, sempre, sempre alguém pode ajudar.